Eles são voltados para a força e não para quem está na lentidão. Falou, ele falou sobre a seita, que em um desses encontros ele chegou lá e teve um momento em que ele encontrou várias pessoas lá na casa, sentados no sofá, com um olhar muito fixo para um telão, onde passava um vídeo, salvo engano, vídeo de 10 minutos e outro vídeo de 5 minutos, que eram tipo diretrizes e normas dessa seita. E ele foi convidado também várias vezes. Me relatou ainda que os funcionários lá do salão também eram envolvidos pelo fato de serem acoados, se sentirem acoados ao ponto de, ou você participa ou você vai pegar conta. Isso foi o que ele também tomou conhecimento e relata, palavras do ato. Doutor, eu queria que o senhor deixasse claro para a gente, ele iria na residência para participar desses encontros religiosos ou para fazer a consultoria para esse processo de reestruturação corporal da comunidade? Não, na verdade ele era atraído, veja bem como eram modos, ele era atraído para fazer o socorro físico. E quando chegava lá, como foi o caso, ele chegou lá e se deparou, no momento em distração, conversando com um dos familiares, e a falecida veio por trás e aplicou na área do bíceps ou do tríceps a ketamina utilizada dentro de uma seringa de insulina, de agulha de insulina. Foi o único contato dele com a ketamina? Até porque a ketamina, como eu disse, causa lentidão. E na hora, qual foi a reação dele, doutor, quando ele foi injetado? Ah, foi de repúdia e aborrecimento, né? Então, tanto que foi um dos motivos também para não ir mais, porque já estava demais, é como ele disse, né? Doutor, já estava demais e suportava aquela situação de ver aquele pessoal como se fosse um zumbi. O senhor falou que ele não sabia que era a ketamina na hora. Como você disse sobre isso agora, sobre depois que o caso viralizou, como é que foi? Quando o caso viralizou? Aí ele soube que era a ketamina. Aí ele soube que era a ketamina. Naquele instante, ele não sabia, porque podia utilizar-se qualquer outra substância. Mesmo utilizando agulha de insulina, pode ser qualquer outra substância. Então, ele não procurou o que? Então, ele não procurou o médico? Não, ele não procurou o médico. Ele disse que ele sentiu uma leve lezeira, como foi o termo utilizado. Ele disse, doutor, me senti um pouco leso, mas isso não passou disso, né? Então, a dosagem deve ter sido muito mínima. Ou naquela beliscada da aplicação que foi feita nele, não foi o suficiente para, então, derrubá-lo. Doutor, o senhor tem alguma informação, né? O que foi passado para a gente é que o Atos teria introduzido a família ao uso da ketamina. Há dois anos atrás, quando eles iniciaram ali um processo de emagrecimento, foi a partir disso que a família teria sido introduzida ao uso da ketamina? Tem, eu tenho sim. Inclusive, foi mencionado e dito por ele, pelo Atos, que em momento algum, quando ele foi procurado, foi para os tratamentos de fisiculturismo, para fazer o uso das disciplinas e possível dieta que ele passava, mas não para o uso de ketamina. A ketamina já é uma consequência posterior, em outro momento, que o Atos não conhece. O Atos sabe dizer se eles usavam outros anabolizantes, além da ketamina, se eles utilizavam para justamente efeito de fisiculturismo, essas coisas? Sim, faziam uso também de substância potenai, ele diz, e de outros. São vários, vários elementos. Adige ou todo mundo lá? Todos eles. A gente ouviu aqui o delegado doutor falando aqui com a gente, nesse momento. A gente vai mostrando para vocês, são imagens diretamente aqui do primeiro DIP, primeiro DIP, onde aqui acontece uma coletiva de imprensa, onde nós ouvimos o delegado, o doutor Mose. Ele é exatamente o advogado do Atos. Gente, a nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações, são muitas informações que a gente precisa entender. O que acontece? O proprietário da clínica estava sendo aguardado aqui no primeiro DIP, só que ele não exatamente compareceu até o presente momento. Ainda pouco também, gente, quem foi ouvido aqui exatamente na delegacia foi o pessoal, deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu passar para vocês as informações bem destacadas. O pessoal do Ministério da Agricultura, né? Você que está chegando aqui na nossa transmissão, quero agradecer a todos vocês que estão participando na nossa transmissão. Agricultura e Pecuária. É o pessoal da Agricultura e Pecuária, onde exatamente eles foram ouvidos aqui pelo delegado Cícero Túlio. Ainda pouco em coletiva, na verdade o doutor passou aqui na frente do primeiro DIP, inclusive ele foi muito rápido, né? Diz que estava indo resolver uma outra situação. Por aqui chegou também o personal Atos. O personal Atos, ainda pouco também, o advogado dele falou que ele não tem nada a ver com a situação, né? Ele está muito tranquilo. Inclusive, inclusive as palavras do advogado do Atos, o advogado disse que ele acabou, na verdade, a Didia Cardoso acabou aplicando uma injeção ali com cetamina no Atos, sem o consentimento dele. Inclusive, acabou pegando ele de surpresa ali e aplicou ali pelas costas do Atos. Ainda pouco, quem falou foi exatamente o advogado aqui do Atos. Agora eu quero ouvir, gente, o que disse o doutor Cícero Túlio, que vai falar aqui com a gente. Você que está pelo Facebook, você vai ter acesso a essas falas do delegado Cícero Túlio. E você que está pelo Instagram, um grande abraço. A gente conversou com o pessoal do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, e tiramos umas dúvidas relacionadas à parte da comercialização, aquisição e manipulação desse tipo de medicação. Estávamos aguardando a apresentação do representante da clínica veterinária investigada, ele não se apresentou. Agora nós vamos tentar notificar mais uma vez e vamos ver aí os desdobramentos da análise acerca do conjunto probatório para verificar o que temos aí de interessante para dar andamento nas investigações. Quais os tipos de consequências podem resultar se eles não se apresentaram? Aí a gente vai avaliar o que é que tem dos depoimentos no conjunto probatório, principalmente os documentos que foram coletados lá na clínica veterinária durante as buscas. E também confrontar tudo isso com as análises técnicas que foram fornecidas para a gente pelo pessoal do Ministério da Agricultura e Pecuária. Eu vou ter que sair agora que eu tenho um compromisso com essa. A gente está avaliando essa possibilidade, estamos tentando coletar aí as informações sobre o contato dessa pessoa. A Javista aqui foi também mencionada em alguns áudios que circularam aí em redes sociais. Ele ainda vai ter que se apresentar, delegado? Ainda não? Ok, gente. Você acompanhou exatamente o delegado Cícero Túlio falando sobre como é que está exatamente essas investigações. Repito, o delegado ainda há pouco ouviu o pessoal da Agricultura e Pecuária. O pessoal da Agricultura e Pecuária vieram aqui na delegacia prestar depoimento para o delegado, doutor Cícero Túlio. Inclusive, perguntei exatamente se eles poderiam falar alguma coisa. Eles falaram, olha, a gente não pode falar nada só com o pessoal de Brasília. Peço desculpa, mas eu não posso falar nada. A gente não pode falar nada. Essas palavras são exatamente do pessoal da Agricultura e Pecuária. Por que eles são da Agricultura e Pecuária? Porque, na verdade, a maioria desses medicamentos aí que eram vendidos nessa clínica eram medicamentos que eram aplicados e injetados em... são ainda exatamente em cavalos, por aí vai. Pois bem, por aqui também veio o Atos. O Atos é o personal, o personal trainer. Ele veio aqui, inclusive, não quis falar com a imprensa. A gente tem imagem do momento que ele chega aí. Pode colocar para mim, Tassi, por favor? Ele chegou aqui no primeiro DIP, inclusive não falou com a imprensa. Muitos colegas de reportagem não conseguiram falar com ele. Está aí, é o momento que ele chega aqui, exatamente, no primeiro DIP, Distrito Integrado de Polícia. Mas aí é o seguinte, logo em seguida, o advogado, o doutor Mose, né, veio aqui no primeiro DIP e conversou com a imprensa. E você acompanha a partir de agora o que o delegado doutor Mose falou com a imprensa. Você acompanha a partir de agora. Atos Silveira está sendo apresentado hoje aqui no primeiro Distrito. Ele foi intimado a comparecer e prestar alguns esclarecimentos. E ele relata que foi chamado e convidado algumas vezes pelos familiares, nesse caso que envolve toda essa celeuma. E foi chamado para dar orientação a respeito do, como personal. Em momento algum, Atos fez aplicação de ketamina. Ao contrário de que em uma das visitas que ele foi chamado, aplicaram ketamina nele, sem autorização, quando ele conversava com um dos membros da família. Agora, ele passa a ser uma das vítimas também quanto à aplicação de ketamina. Porque uma vez que você não autoriza a fazer nenhuma inserção de material, você é vítima. Mas o doutor, a aplicação da ketamina, ele sabia disso? Ele não sabia que era ketamina. Porque enquanto ele conversava, tinha um diálogo com um dos familiares, a falecida veio por trás e aplicou, utilizando uma agulha de insulina, e fez aplicação no braço. Porque é algo... Adídia? Adídia. Isso teria acontecido há quanto tempo, doutor? Isso foi em janeiro. Janeiro desse ano. Janeiro desse ano. Ele teve vários encontros, se não me engano, três ou dois encontros, no local onde era a residência dos familiares. Ele foi convidado para prestar um auxílio sobre a questão física que se encontravam naquele momento. Doutor, mesmo depois dessa aplicação, ele continuou tendo contato, frequentando a residência da família. Como é que era essa relação dele, mesmo depois dessa aplicação, sem consentimento? Não, depois da aplicação, ele não teve mais contato. Ele não teve mais contato. Depois de janeiro, quando foi aplicado, Não teve mais contato. Não teve mais contato em janeiro. Qual foi a última vez que ele esteve com a Adídia antes da morte dela? Janeiro. Essa foi a única vez? Essa foi a única vez. Duas ou três vezes ele esteve na residência e viu a falecida. Doutor, por que ele não fez essa denúncia antes, quando ele realmente foi, né? Essa vítima, aplicaram ele essa medicação? De certa forma, se resguardou para não prejudicar ninguém. O que ele pode contribuir com a investigação? Ele pode relatar a forma como encontravam os familiares lá no local. E ainda tem a dizer, como foi dito em um outro momento, que ele foi procurado pelo Ademar e pelo Bruno a respeito das orientações para a educação física. Quanto, em dado momento, no outro encontro, uma delas, uma dos familiares que estavam na residência, se encontrava bem debilitada. Foi quando, então, foi solicitado o auxílio dele em uma possível recuperação da estrutura corporal, depois que saiu do hospital. Quem foi que foi do hospital? Vocês sabem? Quem foi retirada do hospital? Vocês ficaram sabendo? Então, eu entendo que vocês estão por dentro também das situações. A pessoa que foi retirada do hospital, foi levada para a residência, ela foi bem debilitada. E o ato foi chamado e se surpreendeu quando viu a pessoa naquele estado. Frauda, com uma aparência cadavérica, como ele utilizou o termo. O senhor descarta a possibilidade, então, do ato ser coautor com toda essa situação? Sim, eu até questionei e tenho falado com ele a respeito do seguinte ponto. Atos, foi você quem iniciou, ensinou como fazer a aplicação de algum tipo de anabolizante, seja potenai, seja ketamina, seja qualquer outro tipo de asteroides? Não, não fiz. O meu treinamento era destinado somente à estrutura corporal. Beleza, mas a estrutura corporal, ela também, muitas das vezes, faz com que o cliente, o pseudo-cliente, queira utilizar aquele tipo de material ilícito. E ele disse que não. Pelo contrário, ele tomou conhecimento, que foi uma das formas do atrito dele com o Ademar, pelo fato de fazer o uso e justamente pensarem que era o Atos quem fornecia esse material para ele. Ok, gente, você acompanhou o advogado do Atos, ele que é o personal trainer. Veja bem, o advogado Moza Bessa, ainda há pouco, falou em coletiva de imprensa e disse que o cliente dele é inocente. Inclusive, isso você acompanhou exatamente no momento que o advogado fala sobre a situação. Uma situação que chamou bastante atenção que ele fala que a Didia acabou aplicando sem autorização do personal uma injeção. Aí ele, em depoimento ali para o advogado do Atos, Bessa, ele falou o seguinte, que ele ficou, né, disse que se sentiu lesado, né. E é uma situação realmente muito complicada. A gente está acompanhando esse caso, um caso que teve uma grande repercussão. Repito, gente, o proprietário da clínica, ele não compareceu até o presente momento. O delegado, o doutor Cícero Túlio, falou que mais uma vez ele vai intimar o proprietário dessa clínica, aqui no primeiro DIP, para prestar depoimento à polícia. Por aqui, já chegaram exatamente o pessoal da agricultura e pecuária, foram ouvidos também e já foram embora. E também chegou o personal Atos. Inclusive, relatou em depoimento para o advogado dele, o senhor, o advogado dele, o Moza Bessa, disse que, de fato, né, a Didia, Didia Cardoso, aplicou uma injeção no dia que ele foi na casa lá da Didia, ali na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Inclusive, também falou sobre a seita, suposta seita, né, falou que ele, um certo dia, ele chegou ali na casa, todos estavam sentados ali no estofado, inclusive, olhando fixamente, exatamente para as pessoas que chegavam ali. É uma situação realmente muito complicada, né, gente? Você que acompanha o nosso trabalho, não sabe o que está acontecendo, não tem problema. Deixa eu fazer um breve resumo para você. Na última semana, a Didia Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, ela foi encontrada, infelizmente, morta na casa onde ela morava, ali na Cidade Nova, vazou na norte de Manaus. A partir desse momento, a polícia civil do estado do Amazonas acabou prendendo a família, né, tanto a irmã de Didia e também o irmão, na verdade, a mãe de Didia e o irmão, né, e uma funcionária. Gente, a gente vai acompanhando nesse momento, são imagens diretamente aqui do primeiro DIP. Repito, nessa operação, já foram presos a mãe de Didia, o irmão, uma funcionária, um maquiador e também uma outra funcionária. Nesse momento, a gente acompanha tudo aqui na frente do primeiro DIP. E assim eu finalizo essa transmissão, agradecendo você que acompanha o nosso trabalho. Um grande abraço, cuide-se bem, até mais. As imagens foram de Itácio Pierre, a reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. O mundo do conhecimento existe. O mundo do conhecimento existe. O mundo do conhecimento existe. Sim thinkávelалогende existe. Etütica dessa transmissão. O mundo do conhecimento existe. É um prazo por terります! E a coisa esperança vai terminar todo o mundo da minha 추가. E aenan começa a crescita.